A história do combate naval de Arrega e Tuiú, entre o Brasil e a Argentina, em 1828. As forças brasileiras, sob o comando do tenente Joaquim Marques Lisboa, que foi mais tarde almeirante e marquês de Tamadaré, tinha como missão recapturar o navio de guerra brasileiro Dona Januária. Que havia sido capturado pelos argentinos. Diante da superioridade bélica da Marinha Brasileira, o almeirante Tomás Espora acabou se rendendo e devolvendo à escuna Dona Januária, Armada Imperial. A Guerra da Cisplatina se iniciou em 1825, quando o Brasil entrou em guerra com as províncias unidas do Rio da Prata, atual Argentina, que pretendia anexar a província cisplatina, até então parte do território brasileiro, que se revoltara. O conflito terminou em 1828 e teve como desfecho uma arbitragem externa, que deu à independência a cisplatina, com o nome de República Oriental do Uruguai. E aí E aí Amém.